Foi reconhecida a situação de emergência em Boca do Acre, Carauari, Eirunepé, Envira, Ipichuna, Itamaraty e Tapauá, no Amazonas. Os sete municípios enfrentam problemas causados pelas inundações. Com a situação de emergência decretada pelo governo federal, é possível pedir recursos da União para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e também reconstrução.